A determinação mais positiva da força de vontade de poder ajudar um pouco na busca da alegria, da diversão, da felicidade do ser humano. Eu tenho dito que todos nós buscamos a felicidade. Até aqueles que se suicidam buscam a felicidade. É por isso que essa palavra é a razão principal da razão de se viver nessa vida. É a busca da paz, da alegria, de momentos felizes. E o Carnaval pode ter os seus momentos de alegria, desde que brincado com responsabilidade e, acima de tudo, sem animosidades. O que nós, Prefeitura Municipal de Cumprimento, desejamos, juntamente com a Câmara Municipal, é que todos aqueles que forem participar, que o façam da maneira mais civilizada possível. O primeiro exemplo tem que partir da própria Prefeitura, em não prejudicar o trânsito da Feira Central, em colocar para os fulhões e para as fulianças, banheiros químicos, segurança, comodidade, conforto. E, juntamente com a Blanca e com a Liga, a Mienka, dar um bom exemplo para todos aqueles que nos visitam e para aqueles que sempre participam dos eventos carnavalescos. O Valdir é um exemplo vivo disso. Eu me recordo que, na época outrora, ainda menor, eu assistia o desfile de fantasia, seja no rádio público, seja no clube liganês, seja no espaço pré-determinado por quem quer que seja, o suriã. E eu sempre vi o Valdir lá. Sempre elegante, meu... Sempre elegante. E sempre arrebatando os prêmios. Tudo que era o primeiro lugar, tomava o bom dia lá. E esse é o momento que o Campo Grande está empregando. Fizemos a parceria, porque não dá mais para fazer gestão pública sem parceria público-privada. É cada vez mais difícil a função do gestor, em razão da cobrança da sociedade. São os times de futebol que entram nos campeonatos, busca-se recurso e responsabilidade da Prefeitura. São eventos de toda e qualquer natureza, busca-se patrocínio, apoio da Prefeitura Municipal. E foram os afazeres que ela já tem que cumprir as suas obrigações dos serviços públicos para toda a coletividade. Rede hoteleira. Serão 21 hotéis com redução de 50%. Serviços de bares e restaurantes. Serão 31 hotéis, para que nós também possamos ter uma redução no valor dos alimentos. E a Prefeitura, juntamente com a Câmara e vereadores, está entregando a Campo Grande. Não apenas os cinco dias de carnaval que, primeiramente, a gente tem no calendário. Mas começa no dia 2 e termina no dia 17, para todas as faixas etárias. Então, que Deus abençoe esse momento para aqueles que gostam de carnaval. E que nós possamos nos divertir em paz e alegria. Esse é o principal recado da Prefeitura de São José.